Até os Trolls Pop nos roubarem as cordas. Roubaram as cordas? Não, não era o que dizia nos livros de recortes. Livros de recortes? Esses foram recortados, colados e enfeitados pelos vencedores. Deixa-me contar-vos como a cena correu. Vamos embora! Este é o nosso brando. Festa até adormecer, a rua encher. Quando discordámos foi a condizer. Só tens que acolher, se não queres enfraquecer. A música das cordas fez renascer. Até que um dia a cena mudou. Os Trolls Pop roubaram as cordas, finalizou. E com o melodia, é um beat bem popular. Já nos tiraram do show. Isto ainda não terminou, isto não terminou. Foi o esquema, o plano do milénio. Mas manos, nós não alinhamos no convênio. Julgam-se grandes, os maiores são gênios. Mas é tudo rímicos, exaltam-tunisambles. Sou diferente e cada qual é como sente. Proteja a minha gente, mas eu sonho cantar novamente. Altamente mix potente. A harmonia fácil se estiver na tua mente. Aqui é o sol, aqui é o sol. O sol é o superestrelo. Superestrelo. É tudo o teu, é gosto do teu, e podes ter o que queres. E podes ter tudo, mesmo que eu também tenho que ter o que queres. Só para o meu, logo que eu sou, e canta-se a sombra. Tiraste tudo, tiraste tudo o teu amor. E deixaste-nos nervosos, a fazer amor. Entendo-te, soa bem no ouvido se estiver a tocar. Entendo-te, cabo mão espalha e espalha o distor de arrasar. Entendo-te, sinto o amor acolhendo-te. E esta com uma onda, repreendo-te. Eu sei o que é o amor, eu aceito-te. Entendo-te. De manhã os anciãos repararam. Tuparam os sinais, não ignoraram. Como salvaram eles o seu jeito de viver? Não sei quando o mundo era perfeito. Os trozos pop queriam que o total era tão fundamental. Olhar para o essencial. Essencial. Só restava algo a fazer. Cada líder pegou numa corda e disse correr. E os trolls nunca mais viveram em harmonia.